O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? E que aqui, juntamente conosco, eles possam estar para aprendermos um pouco mais de ti, Senhor, e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo, que o Senhor me serve, Senhor, este culto, com cheiro suave, ó Deus, que Ele possa chegar até o Teu altar, ó Pai, e que tudo possa ser aceito por Ti, ó Deus. Fica conosco, nós pedimos e te agradecemos em nome, Jesus, amém. Amém. Que a cada dia você possa ter alegria de estar presente juntamente conosco, né? Nós gostamos também, temos essa alegria de servir ao Senhor, sermos grátis a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e que nós gostamos de servir com alegria. Passando a seguir em frente, vamos dar os nossos amigos. O aviso, primeiro, a audiência para os homens. Já estamos arrecadando a verba para a conflaternização de 2018, o valor de R$ 10,00 por mês. Então, né, os homens aí, aqueles que estão em dívida, vocês sabem o compromisso, né, estejam atentos a isso, para que quando chegaram, eu como mulher, né, vou falar, quando chegar o momento da conflaternização, eu sei que isso é para nós, que todas as irmãs possam participar. Muitas vezes a gente fica triste, porque os homens não se empenham nessa arrecadação, nesses arrecadinhos, e aí chega no dia e a gente vê as irmãs, ah, não, vou embora porque o meu marido não colaborou. Então, não deixe, irmãos, que isso aconteça, para que no dia, né, da comemoração, todas nós possamos estar aí alegres, sorrisos, né, participando dessa conflaternização. Então, os homens estejam atentos. Próximo. Os irmãos que têm aviso, se queiram passar da projeção, informaram a equipe de multimídia até o domingo após a EPD. Ação social e a EPDM. O irmão que puder colaborar com a ação social, traga gêneros alimentícios não perecíveis para a elaboração de cestas básicas. O terceiro domingo é o dia em que daremos ênfase às doações, orando pelos colaboradores. Mais informações, procura as irmãs Cidade e a carne em Catarina, né, então estejamos atento ali com a ação social. Reunião de oração, toda terça-feira, às oito horas da manhã. Curso de artesanato, às quarta-feira, às quatorze e trinta horas. Quinta-feira, toda quinta-feira nós temos culto de oração e estudo bíblico. É muito bom, irmãos. Eu sinto falta quando eles estão trabalhando, eu não posso vir. Então, nosso apelo para aqueles irmãos que, muitas vezes, filhos de casa, desapercebidos, venham nos cultos de quinta-feira, venham participar. Tem sido muito bom, as palestras, as mensagens que o pastor é bem trazido, são muito edificantes para as nossas vidas. Sexta-feira, encontro para estudo com famílias. Horário de 19h30. Então, nesta próxima, quinta-feira, sexta-feira, dia 15, teremos esse encontro na casa dos irmãos William e Remirte. Todos os sábados, projetos esportivos, às nove horas, no local, na escola, na CIS e A. Então, aqueles irmãos que têm colaborado, participam. No próximo sábado, dia 16, caminhando a liberdoria, às 18h. E, no domingo, dia 17, a Assembleia regular, às nove horas. E, também, todos os domingos, nós temos a escola dominical, a escola bíblica dominical, a partir das nove horas. E, à noite, o culto de celebração, as pessoas recortes. Então, vamos estar atentos, né? Encontro de casais. Sábado, encontro de casais, no dia 23 do nove, às 19h30, aqui na IDVM. Final dos Abismos. Ficou alguma coisa que precisaria ser falada, que não foi falada? Ensaiou em coral, acho que não foi falado, né? Todo... Oi? É, então, mas, reforçando, ensaiou em coral, às sexta-feiras, às 19h30, os irmãos que têm participado, venham para ensaiar. Então, vamos lá. Obrigado. Vamos colocar em pé para estar cantando juntos essa música. E ao decorrer dessa música, os irmãos podem estar se cumprimentando um ao outro, estar conversando, dar um abraço, porque às vezes nós chegamos à correria, não dá tempo nem de dar um abraço, dar um aperto de mão. Então essa música vai ser o momento agora para estarmos em comunhão. Música 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 Vamos estar agradecendo, Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque podemos juntos poder promovar aqui, meu Pai, que o Senhor é fiel, meu Pai, a nós, meu Pai, a cada dia, meu Pai, e também, meu Pai, faça que nós possamos ser fiel, meu Pai, igual ao Senhor, meu Pai. Esteja abençoando, meu Pai, nossas vidas, nossos empregos, meu Pai, esteja dando, abrindo uma porta também de emprego para os irmãos que estão desempregados, Senhor, esteja na frente, meu Pai, esteja no controle, meu Pai, de tudo, meu Pai, de nossas vidas, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.